O Internacional venceu o São Paulo pelo placar de 1 a 0, na noite da última terça-feira, 8, atuando no estádio Morumbi, e ficou próximo de garantir a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no canal, curte, comenta e ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias do Internacional. Com a vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América garantida com antecedência, o Colorado já iniciou o planejamento visando o próximo ano. A prioridade da gestão do presidente Alessandro Barcelos, que já renovou o contrato do técnico Mano Menezes, é manter a base do elenco que realizou uma grande campanha de recuperação na temporada após um início conturbado, marcado por eliminações. Em meio às especulações do mercado da bola, um dos novos titulares da equipe entrou na mira do futebol carioca. De acordo com informações da imprensa do centro do país, o Vasco, que garantiu seu acesso à série A e terá forte investimento após ter sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol, adquirida pela empresa 777 Partners, teria interesse em Keylor. Logo após a partida com o São Paulo, o goleiro, que ganhou a vaga de Daniel ao longo de 2022, se manifestou sobre o tema. Sempre pensei em trabalhar, manter meu trabalho. Sei que todos do grupo esperam para ter oportunidade. Me surpreendeu essa situação, do Vasco, mas estou muito tranquilo. Assumir a camisa 1 do Inter sempre foi um grande objetivo e espero poder ficar aqui no ano que vem. Sempre almejei esse posto e espero manter isso por um bom tempo, garantiu o goleiro. Conforme o portal Revista Colorada, a diretoria do clube descarta negociar Keylor e quer mantê-lo no Beira-Rio. O goleiro, de 26 anos, foi revelado no celeiro de ases e vive seu melhor momento como profissional. Com a boa fase do novo titular, quem pode acabar deixando o Inter em breve é Daniel, atualmente na reserva.